Cristo Jesus é meu bom salvador Desejo amá-lo mais Todos os dias ele é meu pastor Desejo amá-lo mais A Cristo eu amo Oh, quanto eu amo Pois tu morrestes por mim Com teu sangue, Jesus Me salvaste assim Em gratidão Sou teu Eu amo Pois tu morrestes por mim Por teu sangue, Jesus Me salvaste assim Em gratidão Sou teu Amém 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 Amém